Olá, muito bom dia você que acompanha a TV Paraguaçu, chegou o fim de semana, nós estamos aqui na Casa de Carnes Avenida para passar algumas ofertas para você, mostrar um pouquinho do balcão de tudo que foi preparado para esse fim de semana para você que quer aproveitar o lado da família, dos amigos, fazer aquele churrasquinho, aquele almoço especial tem que passar aqui na Casa de Carnes Avenida primeiro porque aqui você encontra tudo que precisa, né Elaine? Isso sim, bom dia clientes e amigos, tudo bem com vocês? Olha, estamos com as ofertas aqui, foi esse friozinho que está vindo, né? Forte, temos mocotó a R$16,99, dobradinha R$21,90 Uma comidinha mais reforçada, né? É, 20 feijoada R$17,90, o filo, corinho de porco, pé de porco, torresminho, panceta joelho de porco temperado, tudo para fazer esse final de semana, esse friozinho fica ótimo, né? É, uma delícia, facilita o dia a dia também, porque são peças temperadas, já vem pesadinho também, né? E dá para fazer aí aquelas receitas deliciosas, quentinhas, né? Para aquecer o friozinho que está em Paraguaçu É verdade Aí também temos a costelinha de porco caipira, que está saindo R$18,90 o quilo E temos o toicinho caipira também, para quem gosta de fazer aquela gordura Sim Para fazer no arroz, no feijão, fica... Um temperinho delicioso, né? Isso, dá outro sabor na comida, né? Aí fica ótimo Olha, Elaine, os preços estão ótimos também, né? Estão ótimos também Estamos aqui para conferir aqui Aí estamos com a oferta da Alcata R$39,50 O contra filé R$39,90 Bisteca simples R$27,90 Cochumole R$31,90 Temos o filé de costela É a parte do Noix R$34,90 Também temos o chuletão R$21,90 Costela ripa R$16,90 Ponta de peito R$18,90 o quilo Bairro demais, né? Para fazer as cargas de panela, né? Para panela Temos a 100 também, R$26,50 Músculo R$25,90 Para fazer um caldo Muito bom o acém ou músculo, né? E temos a campeã de vendas, a linguiça portuguesinha Sai a R$11,99 o quilo Já que a gente começou a falar de linguiça Que a Sandra está passando aqui Todas feitas aqui Que é um sucesso em Taraguaçu Para quem gosta de linguiça apimentada Muito boa Está R$23,90 o quilo Preços ótimos Linguiça cuiabana Temos Aí temos também a linguiça de rucro com tomate seco Que é deliciosa, né? São recheadas, né? Muito gostosa Maravilhosa mesmo, gente Vale a pena quem não experimentou Dar uma passadinha por aqui para conhecer Venho aqui conhecer a Casa de Carnes Avenidas Estamos aqui abertos das 7h30 às 20h De segunda às sexta À sábado, né? Quer dizer, e domínio das 7h30 às 13h Atendimento estendido aí Desculpa a gente não ter tempo de passar, né? Isso sim Também tem a conveniência, né? Tem a conveniência Temos bebidas, vinhos Tem tempero, né? Para temperar aquela carninha Salsinha especial, né? Ou sim Tem açúcar, temos a farofinha Tem cururuco Tudo para facilitar, né? Bem, a pessoa vem aqui A pessoa compra completa Chapinho da Rá Vem aqui atrás Isso, da Rá Delicioso Bom, hein? Sucesso, né? Prata da casa, né? Feito em Paraguaçu Que todo mundo ama E tem sido sucesso na região É isso, gente Vem para a Casa de Carnes Avenidas Vem aproveitar essas ofertas Que a gente passou por aqui Algumas ofertas Só não dá para a gente falar tudo, né? São muitas ofertas Mas vem para cá hoje Até às 8h da noite Isso Vem para cá Na Casa de Carnes Avenidas Vem para cá, gente Gente